Alô, alô, salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos aí, mais um vídeo do Betrik, estamos aqui na rua hoje, rapaziada, estou aqui hoje, na verdade, eu vim fazer um bike vlog, né, minha moto, minha bike aqui, estamos aqui no lugar especial hoje. Logo aqui atrás de mim, está nada mais, nada menos do que a Estátua da Liberdade, né, olha lá o foquinho aí para vocês, si, si, Estátua da Liberdade, Betrik, Estátua da Liberdade, Betrik de novo aí para vocês. A vista é brava, e nosso bike vlog de hoje vai ser basicamente voltando lá para a civilização, né, para a cidade, andando de bike, GoProzinha no peito aí, como vocês gostam, certo? Está uma ventania danada, espero que não esteja atrapalhando o vídeo aí, mas vamos que vamos, cara, aproveitar, já estou todo de jaqueta aqui, está fazendo 16 graus agora, vai esquentar mais um pouco, vai bater 20, acho que 21 a máxima de hoje, só que já era, rapaziada, como eu falei para vocês, como eu venho falando aí, né, agora é só, fica mais frio cada dia que passa, mas a vegetação ainda está bem verdinha, né, falta um tempo ainda para, para ficar tudo amarelo, né, aquelas cores de outono e tal, você vê que ainda está meio normal, né, um negócio bacana é que ontem a gente foi, ontem foi domingo, né, hoje é segunda, ontem a gente foi fazer um hiking, hiking nada, né, na verdade a gente só foi para o interior de New Jersey, interior não, né, rapaziada, a gente dirigiu meia hora para dentro de New Jersey ontem, e aí a gente fez uns negócios legais, fomos numa montanha, uma mini montanha, só que a gente dirigiu até lá em cima, basicamente, voei o drone, a gente viu o nosso monte de animal selvagem, tá ligado, é deer, tá ligado, aquele viado, que é muito comum aqui, cervo, né, e também quase vimos urso, urso é um negócio que eu não vi ainda, não quero nem ver, né, moleque, mas todo mundo fala que está tendo uma epidemia de ursos aqui na região de North Jersey agora, né, North Jersey, Nova York, Upstate e tal, tomar cuidado aí quando a gente estiver na natureza, mas aqui é de boa, como eu falei, aqui é o parque da Estátua da Liberdade, está completamente fora da Ilha da Liberdade, né, que no caso está ali, aqui a gente está no estado de Nova Jersey, né, cidade de Jersey, Síria aí, e tem essa passarelona, não dá para ir direto para a estátua, tá ligado, daqui, tem que pegar uma balsa só, não tem como ir caminhando ou de bike, tá ligado, não tem como, o único jeito de ir para a estátua é pegando essa balsa paga, né, que sai daqui de Jersey City ou lá do Battery Park em Manhattan, né, mas não é isso que a gente vai fazer hoje, já fiz isso ano passado, né, levei vocês aí para a Estátua da Liberdade, esse ano não, esse ano a gente vai só dar um rolêzinho de bike aqui, então não é muito longe, como eu falei, demorei 25, 30 minutos aí da minha casa para cá, então foi bem rapidinho, de bicicleta, né, gente, mas enfim, bora lá, bora caminhar, então. Bom, então vamos lá, né, rapaziada, deixa eu ativar meu Apple Watch aqui, antes da gente começar, que eu já estava contando minha vinda, né, só continuar aqui, depois no final eu vou ver se eu lembro de compartilhar, mostrar para vocês aí, né, quanto que foi quilômetros aí minha ida e minha volta, no caso essa aqui é minha volta, né, deixa eu subir só um pouquinho, só para ter garantia que o bagulho não está filmando o chão, né, eu odeio quando eu faço um bike vlog, cara, e o bike vlog fica todo apontado para o chão aí, mas dessa vez não vai acontecer isso, deixa eu subir mais um pouquinho só para ter certeza, pronto, agora sim. Bom, rapaziada, a estátua está aqui atrás de mim agora, né, já mostrei nas imagens aí que eu fiz para vocês, agora a gente vai observando aí a vista de Nova York, né, de Manhattan, a gente tem aqui a conhecidíssima, né, Ellis Island, que é a ilha que os imigrantes chegaram no passado, né, principalmente aí no século XIX, fica bem aqui, ó, não sei se dá para vocês verem aí, Ellis Island, está aqui na nossa direita, né, tem uma ponte que vai, né, para lá, vocês podem ver que a gente vai passar por ela daqui a pouquinho, essa ponte, porém, é só para trabalho, né, policial, algum serviço de emergência, né, caminhão de carga para levar coisa para lá, não é para pessoas normais como eu atravessar, essa ponte aqui, ó, não sei se dá dano para vocês verem no vídeo aí, e muita gente deve estar se perguntando também, na verdade muita gente se pergunta, né, cara, o que que é essas águas aqui que a gente está andando, isso aqui é rio, isso aqui é mar, né, então não é nenhum dos dois, rapaziada, não é nem rio, nem mar, esse teoricamente aqui, esse lado que a gente está é o lado do Hudson, né, Hudson River, aqui é basicamente o final do Hudson River, Hudson River está acabando, e aí a transição com a Bahia de Nova York, né, porque se junta com o East River que está lá na direita, do outro lado de Manhattan, né, e também se junta, é, se junta tudo aqui, né, Bahia de Nova York, aí depois você vai continuando indo para lá, já contei para vocês essa história algumas vezes, tem a ponte de Verazano, né, Verazano Bridge, aí depois dessa entradinha, né, para o lado de lá, aí vira o mar de fato, então aqui seria meio que uma mistura de água doce com salgada, né, nesse local que a gente está aqui, né, mas o Hudson River é um rio de água doce, né, cara, se você continua subindo norte-norte, você consegue ver as origens dele, né, mas enfim, chegamos aqui na ponte que vai para Elis, não é aqui que a gente vai entrar, né, aí aqui é o portão, aqui fica uma barreira, né, não pode fazer nada, e aqui é a outra parte do parque, né, lembrando o nome do parque, é o Parque da Estátua da Liberdade, né, gente, quem diria que o Parque da Estátua da Liberdade fica em New Jersey, né, está bem vazio agora, porque esse parque aqui ele só é visitado bem assim de final de semana, eu diria, ou fim de dia, né, então agora aqui é uma e meia, uma e vinte da tarde, tá ligado, numa segunda-feira gelada, né, então vocês estão vendo poucas pessoas aí no final de semana, esse gramadão inteiro aqui ele é utilizado, né, as pessoas trazem suas famílias, seus cachorros aí, eu já venho aqui algumas vezes, aqui, uma dica para o pessoal aí, é um bom lugar para assistir a queima de fogos do 4 de julho, né, eu já vim aqui acho que uma vez só, uma ou duas vezes, não estou lembrado, mas a queima de fogos do 4 de julho aqui é bem, bem interessante, rapaziada, foram duas vezes que eu vim aqui, foi 2021 e 2019, é, mas é cheio, viu, que a maioria das pessoas vêm de carro, né, então, nossa, velho, eu lembro que a saída, quando a gente veio de carro, foi intensa, mas de boa, né, outra pergunta bem recorrente aí, é se pode pescar aqui, né, gente, e aparentemente sim, né, o pessoal pescando aí, né, não sei que tipo de peixe você acha não, velho, mas tem, o pessoal está pescando, o Brooklyn está lá do outro lado, né, não sei se vocês conseguem ver aqueles prédios altões lá do outro lado, aqui já é a ilha do governador, né, e aqui atrás não está mais na nossa vista, a gente acabou de passar a querida Alice Island, né, inclusive já foi cenário aí do filme do Will Smith Hitch, conselheiro amoroso, né, quem assistiu vai lembrar que eu acho que o filme acaba lá na, tem umas cenas finais lá na Alice Island, né, muito bacana, estamos chegando aqui onde era o local, antigamente, a maior estação de metrô, a estação ferroviária, né, da região aqui, conectava Nova Jersey com, nossa, vários lugares, hoje em dia desativado, né, não é mais, meio que um galpãozão, que faz parte aqui do parque, para o pessoal visitar, né, ali é uma escadaria, eu tenho que vir por aqui, senão eu me lasco, nossa, na vinda, quando eu tinha tanto ganso canadense aqui, os ganso sumiram, cara, juro para vocês, tinha muito, devia ter uns 200 ganso canadense ali, agora, cara, eles sumiram, a estátua lá embaixo, da pavela, né, estamos chegando aqui na entrada da estátua, né, da balsa que vai para a estátua da liberdade, é aqui que se apresenta seu ticket, né, não é aqui que compra, aqui você é só a entrada, né, você compra online, ou você compra nessa locação aqui, ali dentro, né, dentro da antiga estação aí, tinha que, se eu não me engano, entre 23 ou 27 dólares, não estou lembrado exatamente qual o valor, não, acho que é 27, né, 28, por aí, eu sei que é quase 30, mas não é 30 ainda, pode ser que esteja 30 hoje, né, porque mudou, mas eu lembro que era 28, 29, e é aqui dentro que você compra o ticket, né, aí você passa pela fila lá, né, você passa pela, olha lá, compra de ticket, ali dentro, facinho, você passa pelo scanner, que eles vão ver se você tem algum, alguma coisa proibida, que não pode trazer, dando tudo certo, eles te liberam para essa fila aqui, né, e aí já é a fila para embarcar na balsa, que te leva esses 30 mesmo aí, dá direito a ir para a estátua, né, também ir para a ilha de Ellis Island, rapaziada, chegamos aqui, meio que é o fim do parque, né, a estátua da liberdade deitada aqui, muita gente vem fazer fotos de casamento, né, de noivado, foto de aniversário, né, todo tipo de coisa, porque é bonito, esse paredão aqui é uma homenagem ao, as torres gêmeas, né, o outro Eitsena, que aparentemente é o local exato, né, que você conseguia ver as torres, né, deixa eu virar aqui só para vocês verem rapidinho, olha aí que bacana, e aí tem os nomes, né, também a mesma coisa do memorial lá, tem os nomes das pessoas, tal, o nome desse negócio aqui é Empty Sky, né, céu vazio, e lá está a nova torre, né, One World Trade Center, Muita coisa, e aqui tem um corte, né, tem um canal, esqueci o nome do canal, acho que é Morris, canal Morris, né, Morris já não corta aqui, e aí é meio que o fim desse parque, depois da água ali do outro lado, continua sendo Jersey City, né, Então, para eu voltar para a minha casa, eu tenho que sair do parque, vamos sair do parque, rapaziada, eu nem sei se tem como sair do parque por aqui, tem que voltar lá pelo meião, né, muitos prédios bonitos aqui, cara, caros também, com certeza, né, vou ter que colocar no meu celular as direções para eu voltar, né, cara, que eu não sei voltar de cor, não, até certo ponto eu sei, mas depois eu tenho que pegar, aí é bom que agora eu tenho o Apple Watch, né, cara, o Apple Watch manda as notificações aqui no relógio já, para eu ver onde que eu tenho que virar, né, é bem útil, cara, vamos voltar por aqui, caminhãozinho de sorvete, Criançada Dora, né, tem que ir bem devagarinho aqui, muita gente, isso aqui provavelmente é ônibus de viagem, né, ônibus de excursão, né, rapaziada, vocês devem estar me perguntando por que que eu tô andando aqui, né, porque realmente não tem outro lugar, né, gente, aqui na via é paralelipípedo, então vai ser super desconfortável para andar, né, mas ali já acaba, já virou uma pistinha maneira, isso aqui é realmente o começo do parque, né, andar bem devagarinho aqui, aqui são os banheiros, né, tanto banheiro químico quanto banheiro normal, e não sei se vocês ficaram sabendo, rapaziada, mas tá tendo uma infestação de um bicho aqui, é um mosquitinho, né, cara, deixa eu afrouxar essa bolsa aqui, aí, um mosquitinho, mano, um mosquitinho muito bizarro, cara, tá tendo em todo lugar aqui, e o governo falou que é pra matar, se ver o mosquito é pra matar, que o mosquito é praga, coisa ruim, então eu já vi, ah, nossa, ali na água tava cheio, quase pulou um na minha bicicleta, pulou um no meu colo, passou uma coreana metendo o chinelo neles ali, também, porque o estacionamento, se você vem de carro, rapaziada, é 7 dólares, você não paga pra entrar no parque, mas se você vem de carro, tem que pagar 7 pontos, e aí você fica aí limitado, né, por isso que eu vim de bike hoje, eu quase vim de carro, mas eu falei, não, então de boa, vou fazer um exercício, gravo um vídeo pra galera, né, ainda aproveito a paisagem, que não tá tendo nem tão frio assim, mas daqui a pouco vai ficar friozão, né, rapaziada, mas vamos que vamos aí, por enquanto eu sei, o caminho pra sair daqui, né, o parque é muito grande, rapaziada, mas daqui a pouco eu vou tirar meu celular, ai, ai, ó o bombo, ó, você vê que tem algumas árvores que já estão ficando laranja, né, só que não são todas, né, rapaziada, sempre demora pra caramba, velho, a temperatura cai, mas a paisagem em si, a árvore, né, ela ainda demora pra trocar a cor, eu acho que vai mais três semanas aqui, mas isso é aqui, né, gente, na região metropolitana de Nova York, se você vai mais pro interior aí, dependendo de onde for, sempre muda, né, então com certeza agora, em Boston já deve tá bem colorido, né, Massachusetts, Massachusetts, Ai, ai Eu tô de jaqueta, rapaziada Mas porque eu tô andando de bicicleta, né Como eu falei lá no início Ah, porra Esquilão E também porque Porque eu ia vir muito perto da água Então toda vez que você vem perto da água Isso acontece Fica mais frio, né Então, mas eu tô passando meio que calor aqui Deveria estar com uma blusa um pouco mais fina Mas não tem problema, né, rapaziada Chegamos aqui Agora eu tenho que atravessar pro outro lado E descer, né Bom, abriu ali A menina tá vacilando ali, ó Tá correndo, né Tentar voltar sem mapa, né, cara Se der, deu Não sei que eu tenho que ir pra lá agora Que agora muda completamente a paisagem Aqui não é Essa região que a gente vai andar nos próximos 10, 15 minutos Não é uma região muito cidade, tá ligado? Tem uma pegada meio interior aqui Meio subdesenvolvido Mas não é um quesito de ser ruim, ser perigoso É um quesito mesmo de Não tem muita coisa aqui pra fazer, né Não tem muita loja por aqui Aqui é uma ferry, né Coisa de barco, de navio Embarcação, né Os caras estacionam os barcos aqui Que a gente vai estar atravessando aquele canal que eu falei Isso aqui é uma pontezinha, né, gente Canal de imóveis aí Vamos atravessar Fedido Cheirão de carniça da porra É o canal de imóveis aí, hein Tá poluído Bora atravessar aqui Tranquilo Sei que da próxima ali vai ser a linha do trem A linha do VRT, no caso, né Temos 58 segundos aí pra atravessar, de boa Aqui tem uma ciclofaixa, né Acho que essa ciclofaixa aqui é a contramontona Na contramão da ciclofaixa Que era pra eu estar do outro lado ali, né Mas como eu vou virar já Acho que eu vou virar na Qual que é a avenida? Newark Será que é? Vou ter que botar no celular aqui, gente Certo Tá dando 21 minutos Olha os caras metendo a construção Aqui estamos passando na frente de uns hospitais, né Deixa eu ver aqui Tem que virar à esquerda na Newark Avenue Tava certinho Só seguir Eu vou pela calçada mesmo Se eu fosse virar à direita Eu iria lá pelo outro lado, né Mas como eu vou ter que fazer à esquerda Vai fazer muita diferença pra mim não Vou ficar aqui mesmo Presta atenção, malandro Presta atenção Facilão Facilão do caralho Hoje uma mulher me fechou, tá ligado? Mandei logo ela se lascar Em inglês mesmo Tô nem aí E eu não tava fazendo nada de errado, né Obviamente Se eu tivesse fazendo alguma coisa de errado Eu não iria xingar ela, né Mas tipo assim A gente tava Tinha um corpo de bombeiro Caminhão, né Do corpo de bombeiro Aí eu catei Desviei do corpo de bombeiro E voltei, né Nessa que eu voltei pra via Pra minha via, né Que era uma via de mão dupla Na hora que eu voltei pro meu lado Era já o farol vermelho Aí eu fui andando bem devagarinho No meio da estrada mesmo Eu não fui pro cantinho Já que O farol já tava fechado ali mesmo Então eu fui andando devagarinho Até a faixa de pedestre Mais ou menos ali Eu ia parar E ia esperar, né O farol Abrir novamente, né Cara E aí nessa que eu tô andando devagarinho Pra faixa de pedestres Assim Na bike, né gente Obviamente A mulher dá uma buzinada Na minha orelha Tá ligado Tipo de Sai do meio Vai pro canto, né Que eu sou bike Aí eu olhei pra ela Assim com a bike parada Já Ela parou do meu lado Eu falei Vai se lascar, vai Falei Go fuck yourself E catei e fui, né Já que não tinha nenhum carro vindo Como bicicleta aqui Pode passar no farol vermelho Quando você sentir que é seguro, né E aí eu mandei ela se lascar E continuei andando, cara Saí fora Falei Ah, mano Até pensei em Dialogar ali Falei Você não tá vendo Que o farol Que isso Que aquilo Mas eu, mano Tava sem paciência, tá ligado Só quero me explicar pra ninguém Onde não Hoje eu vou lançar Logo vai se lascar E vai ficar por isso mesmo Que eu tô sem paciência mesmo Tá ligado De bike, tá ligado Mano, de bike Você que é motorista Tem que respeitar o ciclista Tá ligado O ciclista é a mesma coisa Que um pedestre Qualquer coisa Ah, claro Tem um monte de ciclista babaca Por aí que faz merda, né E às vezes Acaba pegando a fama De que todo ciclista é babaca Mas não é Então você que é motorista Tome muito cuidado Eu tomo muito cuidado Com o ciclista, cara Sempre que eu posso Porque Porque, cara Os caras são Eu tô num carro Tô numa máquina Tá ligado Numa cobertura de lata Os caras não Os caras tão expostos No elemento, né Isso aqui é a Newark Avenue Não, ainda tem mais Isso aqui é outra Parece, né Bem downtownzinho aqui Várias decorações De Halloween já Aqui, se eu não me engano Ó, loja de maconha Até aqui tem Se eu não me engano Chama Como tá o nome, cara É Grove Street, né Na verdade Essa aqui é a Grove Street Não, essa aqui é a Newark Avenue Vamos lá Chegando no destino Bora, bora subir A tal da Newark Avenue Aqui, né Que aqui meio que vai ligar Essa parte da cidade, né Isso aqui é downtown Jersey City, né Aqui é onde tudo Acontece nessa cidade aqui Perto de Nova York E tal, né Muita coisa Lá onde eu moro É um pouquinho mais pacato Então é lá pra cima O bairro dentro da cidade De Jersey City Que eu mostro Chama The Heights, né Então é um bairro Em cima do morro É pacato no que eu digo De ser menos movimentado, né Aqui tem muito O feeling de Downtown Manhattan Não Downtown Manhattan Mas Tem um feeling De que você tá em Manhattan, né Tipo East Village, tá ligado West Village, assim Aqui, essa região que a gente tá andando Era muito ruim no passado, tá ligado No passado Jersey City não era bom, né Essa região aqui Era bem ruimzinha Assim, bem ruimzinha mesmo Ninguém queria estar aqui Agora da nossa região aqui Essa aqui é uma das melhores partes, né Curiosidade Nunca fiz um tour pros brasileiros, né Vocês que não sabem Eu sou guia de turismo Nunca dei tour aqui Mas aí não é É porque é menos conhecido mesmo, né Rapaziada Mas é possível, né Quando sempre aparece aí Um pessoal pedindo um tour Alternativo, né Que é ir nos lugares bem diferenciados A pessoa já conhece Nova York Não quer fazer aqueles pontos turísticos Que a gente sempre tem Aí eu ofereço uns negócios assim, né Jersey City e tal Outro dia mesmo Peguei um pessoal em Hoboken, né Cara Peguei o pessoal lá em Hoboken E aí Perguntei pra eles Ah, o que que fez vocês Casa do filho da puta bem ali Perguntei o que que fez vocês Querer ficar hospedado em Hoboken Ah, assistimos sua live e tal Da hora, né Aí eu fiquei feliz, cara O pessoal ficou em Hoboken Não fiz o tour em Hoboken Mas busquei eles lá, né Na verdade a gente começou por lá Quando eu falei casa do filho da puta ali Foi apontando pra casa do Do cara que vendeu Um bagulho fodido pra nós Contei um tempo atrás aí Subida agora, hein Tempo atrás aí A Nicole comprou um Um vácuo, um robô, né Aspirador de pó robô E o cara vendeu o bagulho Quebrado, mano Vocês acreditam? A maior filha da puta E ele morava bem ali Eu entrei na casa do cara e tudo Pra buscar o bagulho, né Caralho, rapaziada Mó subidão Cemitério aqui na esquerda, né Que a dia a gente vai no cemitério ali Fazer um videão Que é meio pá, né, rapaziada Entrar no cemitério e ficar gravando Mas sei lá também, né Não é na conta de ninguém Pra que que eu tô gravando Acho que não tem problema, né Porque a dia eu faço um Nossa, esse aviado Que subidão da porra O relógio tá me avisando aqui Eu tenho que virá-lo Por ali já, hein Palisseide É ali mesmo Nossa, velho Cansei pra cacete agora E aqui é uma escola pública, né Na direita Ensino médio A entrada aqui Tá fechada agora, né Falar que é verdade Que, mano Eu moro aqui Já tem um ano e pouco E eu nunca vi criança Entrando e saindo Dessa escola aqui Talvez é porque Eu nunca passei aqui Nos horários, né Tá falando pra eu virar na outra Nessa, não Poderia virar nessa, né Ah, vou virar nessa mesmo Foda-se É que essa não tem ciclofaixa, né Nossa, velho Pra descer foi da hora Quando eu não tava gravando, né Agora pra subir Senhor do céu Mas é bom, né Que faz um Exerciciozinho aí Pro Beto Mano A escola tá aberta, caralho O portão ali tava aberto Aqui na minha esquerda São projetos, né As pessoas com menos Menos renda, né Os menos favorecidos Fica aqui na esquerda Estamos passando no hospital ali O único hospital que eu usei Em New Jersey Aquele ali Quando eu fiquei doente Em janeiro, né, cara Eu não sou um cara De ficar muito doente, não Mas em janeiro Me baquiei aí Peguei uma gripe bem forte Então, rapaz, ela Peguei uma gripe bem forte Em janeiro E aí eu tive que Eu quase não fui, né Só que eu tava vomitando tanto, cara Que eu falei Não aguento mais A Nicole me levou Aí fiquei lá Por uma tarde Me consertaram, tá ligado Fiquei bom Bom, a vista é muito bonita Lá do hospital, viu É no topo do morro, né, cara Então tem uma vista livre Assim pra Manhattan Muito, muito bonito mesmo Se eu posso passar aqui Posso Aqui pra abrir o farol, né, cara Vou pela calçada, mano Muito carro aqui atrás Essa avenida sem ciclofaixa É foda, né Apertada Por aqui mesmo Quando eu tiver a oportunidade De subir A gente sobe, né Que minha casa ainda é para cima Subiu umas quatro ou cinco aí Não, quatro ou cinco Acho que é muito, né Mas enfim Vamos por aqui Deixa eu só sair de longe Aqui da entrada da rodovia, né Que geralmente Perto da entrada da rodovia Os caras estão voando Aqui a gente já sai já Que a velocidade dos carros Já vão estar Mais normalizadas, né, rapaziada Tá bacana, né, cara O hospital ele já é aqui, ó Olha aquela esqueletão ali Do outro lado da rua Os caras estão brabos, hein Vou passar por aqui Olha Esqueletasso Halloween chegando, né, rapaziada Olha o hospital ali, ó Healthcare Christ Hospital Hospital do Cristo, né Isso é louco Eu fiquei muito mal, velho Essa época aí Eu não desejo para ninguém, não Foi a única vez nos Estados Unidos Que eu fiquei mal De verdade Fiquei ruim outras vezes, né Mas essa do começo do ano aí Puta que pariu, mano Me senti uma Me senti muito, muito mal mesmo Sai louco Fisicamente, né Me deram um soro, né Me deram remédio e tal Eu melhorei Até hoje eu não sei o que foi, né Alguns falaram que foi Intoxicação alimentar Tive dúvida também Se eu fiquei com Covid, né Embora os Resultados deram Negra Fiquei em dúvida, né, cara Porque estava todo mundo falando Que na época Os sintomas do Covid Eram esses que eu estava tendo, né De vomitar e tal Só que eu não fiquei com febre, né Não fiquei com dor de garganta Foi só no estômago mesmo, né Por isso que O médico, né A médica na época falou que Eu estava com infecção de estômago, né Que eu peguei De algum alimento ruim Que eu tinha comido Mas eu sempre como as mesmas coisas, né Cara Eu não tinha comido nada fora do normal Então eu duvido muito Mas sei lá, né Agora eu já estou bom mesmo Mas vai saber, né, rapaziada Foi a única vez mesmo Que eu precisei ir para o hospital Assim, senão Eu não tinha certeza Se eu ia ficar vivo Tá ligado Tava piorando o bagulho Em vez de passar Tava piorando Depois disso Antes disso também Nunca tive nada Assim Tive gripes que eu tratei Em casa, né Com remédio e tal Dor de garganta, né Você viu o tiozinho Deu um salve Esses tiozinhos aqui de New Jersey Eles são meio doidos Tá ligado Eu achei que ele já ia reclamar Que eu estava filmando ele Mas Ele não falou nada Só deu um tchauzinho Ele viu Geralmente as pessoas Nem entendem O que é a GoPro No meu peito, né Ele entendeu Que era uma câmera Bom para ele Ai, ai, rapaziada Então é isso Vamos ficando por aqui Mais um Bike Vlog Para vocês aí Esse ficou longo, hein Queria mesmo Trazer um Bike Vlog Legal para vocês Assim, com bastante cena Variação de lugares, né Espero que vocês tenham gostado Bastante aí Ai, ai E é isso, gente Eu vou fazer bastante conteúdo De rua, né Mostrando um pouco Da transição agora Para o inverno, né Transição do outono Mas como demora tanto, né Vocês estão vendo aí Que a paisagem já está legal, né Mas Dá para melhorar mais, né, gente Dá para ficar melhor Então eu vou filmando aí Eu já tenho umas cidades específicas aí Que eu quero ir Quando estiver bem, bem No pico do outono mesmo Fazer uns vídeos diferentes Para vocês Essa aqui na minha Uma das minhas Acho que vamos colocar assim, vai Minha estação favorita do ano Eu gosto do inverno também Gosto da primavera Mas o outono Acho que também porque é o mês do meu aniversário, né Agora em outubro É a minha época favorita, né, gente Eu simplesmente adoro Essa época do ano aqui Temperatura está média também, né Não está horrível E aí Curtiram? Deixa o dedo no like, rapaziada Deixa o dedo no like aí Que não dói Para sair mais bike vlogs Como esse aqui, né Nossa bikezinha Topzera Aqui, rapaziada Vou subir aqui, moleque Fui, rapaziada Valeu Mais uma escola aqui, cara Os caras fumando maconha Na frente da escola Uns filhos da puta, né Escola pública aí High school Olha essa aqui, ó Essa está bem otonística, hein, moleque Para cima deles Agora sim, rapaziada Fui Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente E aí